Só que pode, né, pai? Tá foda. Oi. É assim mesmo, ó. Daqui a pouco você faz o... Mano, tá foda da agora aqui dentro. Ai, caralho. E aí, a bike tá assim, ó. Esse burro no outro. Eu acho que eu joguei a areia na mulher. Cadê ele? Ei. Eu acho que eu joguei a areia na mulher, pô. Foi sem querer, pô. Eu tava pensando em fazer isso. Mas depois de você, não. Vem, tio. Vem. Vem, irmão. Tô deixando, vem logo. A tal tá pressa, hein, o livro, ela tá fechando. Puta que pariu. Ah, bolo, eu vou passar de cima. Vai, trator. Você é o trator, né? Tô pegado. E as das crianças, todo mundo feliz. Eu não tô mais feliz, mano, porque eu não sou criança, tá ligado? Eu sou e não sou. Na hora de ganhar presente, mano, amanhã vai me dar o que dizer das crianças, ó. Tu é criança, é? Eu sou, mãe, ela. Pra ser das coisas, você não é criança, né? Como empinar no meio da rua, sair de casa, ser namorada, coisa e tal. E, cara, aí? Nessas horas, o cara não é criança, né? É, não? Nessas horas, o cara não é criança, né? Mas vai, é, vai inventar. Caralho. Ai, caralho. A bike vindo pra cá, eu fui vindo pra cá. Você pendeu e não pendeu agora. Como é? Você pendeu pra dois lados. Não, foda, pô. A traseira foi foda e adiantou. E aí, vamos tirar os pés, vamos tirar os pés. Uhul. Não tem que ir. Não, não. Tô ligado. Mas aí, família, se eu tirar os pés, eu tô aprendendo. Ai, caralho. Tô aprendendo ainda, mano. Tá ligado? Mas é assim que eu tiro. Vai que pê. Que nem eu, quando eu tirava a mão, eu tirava a mão, vai que pô. Deixou. Mas nós aprende. Nós aprende, pôrinha aqui. Nós aprende, mano. Onde é nós aprende, essa pôrra? Nós nasceu sabendo da grau. Nós aprende, essa pôrra. Caralho, esse rio aí. Chave, hein? Olha esse homem. Tem jeito atrás de mim, entendi. Ai, caralho. Calor da porra. E aí, Titinho? E aí, rapaz, mano? Tô cansado pra caralho já, velho. E aí, trilha? Trilha? Eu tô com medo, mas eu não tô achando a peneia muito alta, não há algum? Porra. Olha aí, família. Pra quem fala que eu tiro milhões de YouTube só porque eu tenho 50 mil views. Opa. Olha o meu celular, velho. Olha o meu celular. Olha o meu celular, velho. Caralho, tá foda, hein? Fora logo, mano. Cara, quando é frio, fica aí foda, velho. Então é isso aí, família. Compartilha o vídeo, tá ligado? Deixa aquele like, mano, pra ajudar nós, pra nós crescer, tá ligado? Rumo ao cá, mano. Tamo de volta, tá ligado? Então é isso aí, mano. Ingo da MTV, de Recife Pernambuco, tamo junto. Então é isso aí, mano. Eu vou acabar o vídeo com esse grito aí de dinheiro. Então é nóis, mano. Até o próximo vídeo. Fui!